Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez se amostrando o meu almoço de hoje Esse aqui é um frango caipira, viu? Frango caipira Hoje me deu a vontade, né? De comer um frango caipira, fui ali na feira, né? E comprei esse frango caipira e aí foi feito aqui ao molho, viu? Frango caipira ao molho, viu? Então aqui tem uma salada aqui, né? Um tomate com repolho e aqui a delícia, né? Macarrão Era para eu ter colocado aqui uma sardinha, né? Um ovo e a salsicha, né? Mas já como eu já tenho um frango, aí eu poupei, não coloquei, né? Um macarrãozinho que eu gosto sempre de um macarrão, né? E aqui tem um arroz, né? Arrozinho resquentado Um arrozinho resquentado E aqui tem um milhozinho refogado Milho verde refogado E aqui que não pode faltar um gilózinho, ó Viu? Então tá aí meus amigos, esse é o meu almoço de hoje Uma delícia, viu? Uma delícia, né? Então você aí que gosta dos meus vídeos Gosta do canal, se inscreva no canal Deixa teu like, teu comentário, tá bom? Quero mandar um abraço para todos vocês Todos, todos Todos vocês que é inscrito no meu canal E você também que tá chegando agora no canal Quero mandar um abraço para o nosso amigo Que tá deixando aí na descrição dos vídeos, né? O comentário, né? Homens e mulheres, senhor, senhora Crianças, jovens Quero mandar um abraço para cada um de vocês, viu? Você que tá chegando agora no canal Você que tá se inscrevendo no canal Você que tá compartilhando Você que tá deixando o like, teu comentário Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amigos Viu? Sempre estou aqui trazendo novidade nova, né? Novidade nova Quero mandar também um abraço para o meu amigo Aparecido Miranda, aí em São Paulo A nossa amiga, a Lena, né? Lena, né? A nossa amiga Lena Que sempre está aí conosco Deixando seus comentários, né? Estava falando aí Por que eu não convidei ela para comer aquele churrasco de peixe E costela gaúcha, né? Falando aí Por que você me convidou? Eu vou desse vlog-se Você mora longe demais, minha amiga Você mora longe, né? E aí quando você chegasse aqui Não, eu tinha comido tudo, né? Então eu quero mandar um abraço para todos Irmão, é muitas pessoas que deixam os comentários Só que eu tenho que pegar um afixo, um caderno E notar o nome, né? Para me falar o nome de todo mundo, né? Porque na hora Às vezes eu lembro de falar o nome de todo mundo Só que eu esqueço aí a mente Parece que grava só um, dois nomes Você entendeu? Mas quando eu falo assim Quero mandar um abraço para todos vocês Todos, todos Vocês É do pequeno ao maior Do maior ao pequeno Beleza? Então se inscreva aí no canal Deixa teu like Teu comentário Compartilha os vídeos aí Nas redes sociais Nos grupos, tá bom? No Instagram Na página do Facebook Valdeci Vlogs Se você quiser pesquisar no YouTube aí Você pesquisa Compartilha Viu? Tá no YouTube Viu? Valdeci Vlogs Quero mandar um abraço para todos os meus amigos Também Da página do Facebook, né? Da minha página no Facebook Deus abençoe todos vocês Meus amigos aí Da minha página no Facebook Vocês aí do Instagram, né? Que me seguem aí no Instagram Deus abençoe a vida de cada um de vocês Meus amigos Que só Deus para recompensar o que vocês Estão fazendo Se inscrevendo no meu canal Compartilhando Deixando o sininho Deixando o like Viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tá bom? Então vou ficando por aqui Agora eu vou saborear Eu vou almoçar E fiquem todos com Deus Um abraço Eu vou almoçar E fiquem todos com Deus